Você acredita que isso vai se manter nessa tendência para os olas nos próximos meses? Tem espaço para cair mais? Tem espaço sim para cair mais, sendo bem direto. Principalmente porque se você pegar desde o começo da pandemia, só tem três praticamente países maiores que estão com a sua moeda se desvalorizando frente ao dólar, que são Brasil, Turquia e Argentina. Então, acho que a gente que está na contramão um pouquinho. O que está acentuando esse movimento também é que agora a zona do euro está começando a se vacinar e está começando a ter uma perspectiva de uma atividade mais forte. E geralmente, se o euro está mais forte que o dólar, o resto das moedas conseguem acompanhar esse movimento. Então, a gente viu nos últimos dias a Alemanha chegando em 35%, quase 40% da população vacinada. Itália, Espanha, França também chegando em patamares mais interessantes. Era isso que estava todo mundo esperando, que essa região começasse também a sair, de fato, da crise da pandemia. Então, conseguindo atingir esse nível mais alto de vacinação, eu imagino que a região vai crescer e vai ser bem diferente do que a gente tinha nos últimos anos. Onde, praticamente, na última década, a gente teve Estados Unidos crescendo, China crescendo, e a Europa inteira, não em queda, mas estagnada, Japão estagnado, a América Latina também não ia tão bem assim em termos de crescimento econômico. Então, se você tem um país crescendo bem mais que os outros, a moeda dele tende a se valorizar contra o resto. Agora, eu acho que a perspectiva é de todo mundo inteiro crescer junto e isso dá espaço para que essas moedas se valorizem contra o dólar. Obrigado. Obrigado.